Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai ganhar R$55,00 por cada pessoa que você indicar para esse aplicativo. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai ganhar R$55,00 por cada pessoa que você indicar usando esse aplicativo. R$55,00 pessoal, é muita coisa por um indicado. Vou mostrar a vocês todo o passo a passo que você tem que fazer. Essa é uma nova promoção do TikTok, é uma promoção relâmpago, eu não sei até quando ela vai durar, então é importante que você aproveite o mais rápido possível. Do nada o TikTok fez isso, ele simplesmente aumentou os ganhos para você indicar novos usuários. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre de aplicativos, sites e novidades para você ganhar dinheiro na internet. Dá uma olhada aí na tela, olha aqui o TikTok na versão principal, esse aqui não é o TikTok Lite. Quando um novo usuário utiliza seu código, você vai ganhar R$10,00. Então se você já quer começar agora ganhando R$5,00, já cadastra pelo link que está aqui na descrição e coloca o código que está abaixo do link que também está aparecendo aí na tela que você já vai começar ganhando R$5,00. Então vamos lá, quando você convida alguém, você já vai ganhar R$10,00, tá? Só por causa da pessoa utilizar seu código, a pessoa utilizou, você ganha R$10,00. Quando ele assistir vídeos por 5 minutos por 3 dias, ou seja, cada dia tem que assistir pelo menos 5 minutos, você vai ganhar mais R$12,00. E quando ele assistir vídeos por 5 minutos por 6 dias, ou seja, mais 6 dias assistindo 5 minutos por dia, você vai ganhar R$15,00. Quando ele assistir vídeos por 5 minutos por mais 10 dias, você vai ganhar R$18,00, totalizando R$55,00 por cada pessoa que você indicar. Isso significa que cada 10 pessoas que você indicar, que assistir vídeos por 5 minutos por dia, por cada 10 dias consecutivos, você vai ganhar R$550,00. Vale muito a pena mesmo, tá? Isso aqui que eu estou falando só de 10 pessoas, viu? Dá para você convidar muito mais. E o que a pessoa ganha quando ela cadastrar com o seu código? No caso, quando você colocar esse código que está aparecendo na tela, o que você vai ganhar já de imediato, tá? Ao usar o código, você já vai ganhar R$5,00. E também ao criar a conta, mais R$1,50. Ou seja, totalizando R$6,50. Então você vai ganhar R$6,50. Se você indicar mais uma pessoa, mais R$55,00. Totalizando R$61,50. Isso aqui é muito legal para você ganhar dinheiro. E para você indicar um novo usuário, você vai clicar aqui em cima, aqui na moedinha, que ele já vai abrir a página aqui para você efetuar a sua indicação. Abriu aqui a página verde, que eu já tenho R$296,00 para eu poder efetuar o saque. Eu efetuo o saque para a conta do PagBank. Se você não tem uma conta no PagBank e você já quer abrir uma conta e começar ganhando R$20,00, simplesmente você vai abrir a conta, efetuar um procedimento e vai ganhar R$20,00, tá? Você não precisa investir nada. Você vai só movimentar. Eu vou deixar no final desse vídeo, na tela, um vídeo onde eu te explico como você faz para abrir uma conta no PagBank e já ganhar R$20,00. Por que é importante o PagBank? Porque aqui, eu vou clicar em sacar. O PagBank, quando você efetua o saque, ele já cai praticamente de imediato. Em poucos minutos, o valor já cai lá na sua conta do PagBank. Você pode transferir para a sua conta bancária via Pix, via TED, que cai na hora. Porque como o TikTok tem aí uma parceria com o PagBank, vale muito a pena você utilizar. Veja aqui que eu não tenho a opção de R$20,00, porque eu já efetuei o saque hoje. Vou clicar aqui em dinheiro. Veja aqui que, logo aqui abaixo, dinheiro transferido com sucesso. Foi às 3 horas da manhã que eu efetuei o saque. R$20,00. E já está na minha conta do PagBank. E voltando aqui, olha. Para você convidar, veja aqui. Esse aqui é o meu código de convite. Esse aí que está na tela também. Coloca o meu código de convite para você já começar a ganhar dinheiro. Para você convidar, você clica aqui em convidar e já vai compartilhar nas suas redes sociais. Beleza aqui, ó. Convide um amigo e ganhe até R$55,00. Seu amigo também pode ganhar R$22,00. Pessoal, essa daqui é uma promoção relâmpago. Então aproveite ela enquanto é tempo, tá pessoal? Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar ajudando você. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E deixa o like nesse vídeo, né? Porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Um abraço pessoal e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho